Fala pessoal, aqui é o professor Herbert Almeida, nesse vídeo eu vou comentar a decisão do STF a respeito da contratação de agentes de combate a endemias. É uma decisão que saiu no último boletim informativo antes da data desse vídeo e eu acho essa decisão muito importante porque ela reflete um posicionamento do STF que já está há muito tempo em uma emenda constitucional e que às vezes eu vejo alguns alunos entendendo esse assunto de forma incorreta. Então, primeiro, eu vou falar para vocês, esse vídeo é muito importante. Ele vai mostrar para a gente duas exceções. Uma exceção ao dever de realizar concurso público e a segunda exceção é a exceção quanto ao regime jurídico único. Então nós vamos verificar que a contratação de agentes de combate a endemias não precisa de concurso público e eles podem ser contratados tanto como empregados públicos como como servidores estatutários. Aí talvez você esteja perguntando, professor, mas eu sempre pensei que agentes de combate a endemias são temporários. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Não, eles não são temporários. Professor, mas eu sempre pensei que fosse assim porque aqui no meu município é dessa forma. E eu vou trazer mais um outro exemplo para vocês. Na maioria dos municípios, os professores são contratados como temporários e nós sabemos que isso está errado. Então é uma prática comum dos leitos da federação contratar de uma forma diferente do que a Constituição Federal prevê. Então o que acontece na prática não é sinônimo do que está no direito e não é o que vai cair na sua questão de concurso público. Então se você tem dificuldades, se você aprendeu isso da forma inadequada, vamos começar com a premissa. Agentes de combate a endemias, de acordo com a Constituição Federal, especificamente com a lei 11.350 que trata o assunto, ou eles são empregados públicos ou eles são servidores estatutários. Eles somente poderão ser temporários em situações excepcionais. No caso de um surto, como por exemplo eu posso citar o caso da Covid, a Covid foi uma situação excepcional. Nós passamos por um pico da Covid e a Covid agora já não é mais aquele problema tanto que nós tivemos há dois anos. Então para essa situação você poderia fazer a contratação de temporários. Agora no nosso dia a dia, agentes de combate a endemias não são temporários, porque essa atividade é uma atividade preventiva necessária permanentemente. Por exemplo, dengue. Dengue é uma coisa que nós temos todos os anos, então naturalmente nós sempre vamos precisar de agentes de combate a endemias. A partir desse pressuposto, dessa premissa, melhor dizendo, nós podemos analisar qual que é a decisão do STF. O STF falou o seguinte, essa foi a tese fixada. A emenda constitucional 51 de 2006, ao prever a admissão de agentes de combate a endemias por processo seletivo público, estabeleceu exceção constitucional à regra do concurso público, cabendo ao legislador ordinário definir o regime jurídico aplicável aos profissionais. Essa decisão do STF é muito mais importante do que você pensa do que ela é, porque ela cria então duas exceções, ou valida, porque o STF não está criando, essa regra já existia, está trazendo para a gente duas exceções. Eu coloco aqui esse PDF, depois ele vai para a atualização do nosso curso de jurisprudência, com a professora Nelma, eu coloco todo um histórico para você conseguir entender melhor a situação dos agentes de combate a endemias, mas eu vou direto para aquelas duas exceções para que eu não fique repetitivo em demasia. A emenda 51 e depois a emenda constitucional 63, trouxeram para a gente então duas exceções a algumas regras que estão na Constituição Federal. Primeiro ela prevê uma hipótese de contratação no âmbito da administração direta sem concurso público. Para vocês entenderem isso aqui, antigamente os agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, eram contratados de forma irregular ou por meio de contratos temporários, por isso que muito provavelmente você aprendeu esse tema ou entendeu esse tema de forma inadequada. Segundo, por meio de organizações privadas sem fins lucrativos, como OSs, OSCIPs e cooperativas. E esse tema era um problema muito grave, então a emenda constitucional 51 veio para corrigir esse assunto e proibiu expressamente, olha só, proibiu expressamente a contratação desse pessoal por meio de contratos temporários ou por meio também, a não ser em situações excepcionais, logicamente, e por meio de entidades privadas, definindo que eles somente poderão ser contratados diretamente por estados, DF e pelos municípios, na forma do parágrafo 4º do artigo 9.8 da Constituição Federal, observado o limite de gastos com o pessoal. Então esse é o primeiro ponto. Então veja só, se eles não são temporários, logo eles vão ocupar um emprego público ou um cargo público. Para emprego público e cargo público eu tenho que fazer concurso público, a não ser que seja cargo em comissão. Agora, além do cargo em comissão, eu tenho mais uma exceção, que já estava na Constituição e o STF considerou como constitucional. Então, além dos cargos em comissão, você também não faz concurso público para a contratação de cargo público ou emprego público de agente de combate à endemia. Essa é a primeira exceção. Qual que é a segunda exceção? A Constituição Federal prevê o regime jurídico único no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional. Os agentes de combate à endemias devem, a priori, ser contratados pela administração direta. Eventualmente, até eu imagino eles podendo ser contratados em uma administração autárquica, como acontece na FUNASA, ou que teria uma natureza de fundação autárquica. Mas vamos lá. Mas aqui eu teria o regime jurídico único. Mas a Constituição cria uma segunda regra. Porque a emenda constitucional 51, ela definiu que caberia à lei federal dispor sobre o regime jurídico dos agentes de combate à endemias, agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias. Então, uma lei federal deveria definir esse regime jurídico. Ou seja, a própria Constituição está dizendo o seguinte, olha, aquela regra do regime jurídico único não é obrigatória para os ACS e ACS, porque uma lei federal poderá estabelecer um outro regime. Isso acabou acontecendo por intermédio da Lei 11.350, de 2006. Veja que esse assunto não é novo. Ele é um assunto até bastante antigo. E a Lei 11.350 prevê que os agentes comunitários de saúde e agentes de combate à endemias serão regidos pela consolidação das leis do trabalho. Repito mais uma vez, eles não são temporários. Eles serão regidos pela CLT. Logo, deveriam ser contratados pelo regime de emprego público. Ok, mas a própria Lei 11.350 deixa uma ressalva. Ela diz o seguinte, olha, em regra eles serão CLTs. Porém, os estados, o Distrito Federal e os municípios, por meio de legislação local, podem estabelecer um outro regime. Em outras palavras, podem definir que eles serão estatutários, ocupando cargos públicos. Portanto, a segunda exceção é a possibilidade de adotar um regime jurídico distinto do regime jurídico único. A Lei Federal previu o regime de emprego público da CLT, mas também admitiu que os demais entes da federação pudessem adotar o regime estatutário. Então, é o regime de CLT, porém não obrigatório, podendo-se utilizar o regime estatutário. Ok, até aqui eu expliquei a regra principal. Expliquei, se você entendeu tudo o que eu expliquei até aqui, você já estará pronto para as questões de concurso público mais complicadas, porque agora você já entendeu que agente de combate à endemia não é temporário, mas sim empregado público ou estatutário, e você já entendeu que ele não faz concurso público. Professor, mas se ele não faz concurso público, como é que acontece a contratação deles? A contratação desse pessoal acontece por meio de processo seletivo público, que eu vou chamar de PSP. Professor, processo seletivo público não é sinônimo de processo seletivo simplificado? Não, não é sinônimo. Qual que é a diferença, então? Primeiro, processo seletivo público não é concurso público, porque ele é um procedimento mais simples. E por que ele tem que ser um procedimento mais simples? Porque os agentes de combate à endemias, eles precisam estar inseridos na comunidade. Então, normalmente, tem que ser uma pessoa que reside naquela região, conhece aquela região, tanto os comunitários de saúde quanto os de combate à endemia. Por isso que não dá para fazer concurso público, porque no concurso público eu poderia contratar qualquer pessoa. E aqui eu preciso de alguém que seja daquela região. Por isso que a Constituição previu a possibilidade de utilização do processo seletivo público, que é um procedimento mais simples. E por que ele não é um processo seletivo simplificado? Porque o processo seletivo simplificado é para a contratação de temporários e eles não são temporários. Portanto, eles passam por um procedimento. Inclusive, a Constituição diz, e a legislação diz, que o PSP deverá observar os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Em outras palavras, os princípios constitucionais. Então, eu posso dizer aqui para vocês, sendo repetitivo, mas em prol da didática, que eles não fazem concurso público, mas fazem um processo seletivo público, que não é sinônimo nem de concurso e nem de processo seletivo simplificado, mas é um procedimento mais simples que deve observar os princípios constitucionais. Ok, mais uma vez. Se você chegou até aqui e compreendeu tudo que eu expliquei, está excelente. Aqui, provavelmente, você já vai acertar as questões de concurso público. Mas só para finalizar, eu vou trazer para vocês o que de fato foi debatido nessa ADI. O problema dessa ADI foi um próximo passo que a legislação federal adotou. A Lei 13.026 pegou alguns cargos que foram criados, alguns empregos públicos que foram criados pela Lei 11.350, e falou o seguinte, olha, esses empregos públicos que a Lei 11.350 criou, agora não serão mais empregos públicos, serão cargos públicos. Em outras palavras, ela pegou um grupo de agentes que foram contratados como empregados públicos, regidos pela CLT, e falou para eles o seguinte, a partir de agora, vocês serão estatutários regidos pela Lei 8.112. Isso aqui trata especificamente do quadro suplementar de combate a endemias da Funasa. O quadro suplementar de combate a endemias da Funasa tem uma previsão de 5.365 empregados públicos. E a Lei 13.026 falou que esses empregados públicos, a partir de agora, seriam estatutários, regidos pela Lei 8.112. O STF foi analisar esse caso para verificar se isso seria constitucional. Porque qual que é o argumento para dizer que isso é inconstitucional? O argumento é, 1. Eles foram contratados em concurso público, mas por processo seletivo público. 2. Eles foram contratados como empregados públicos. Se eu transformo eles em estatutários, eu estou tendo um provimento derivado inconstitucional. Lembrando que o STF tem uma súmula vinculante que diz que é inconstitucional toda a modalidade de provimento que permite ao servidor se investir em um cargo para o qual ele não prestou concurso público. O STF entendeu que nesta hipótese essa súmula não é aplicável. Por que o STF disse que essa súmula não é aplicável? Partindo daquelas duas exceções que eu expliquei acima. Primeiro, porque essa situação a própria Constituição excepciona do dever de fazer concurso público. Então não pode a súmula vinculante falar que tem que ter concurso se a própria Constituição disse que não precisa de concurso. Segundo motivo de o STF considerar essa regra constitucional. A própria Constituição deixou livre o regime jurídico, tanto de emprego público quanto de estatutário. Então para a Constituição Federal e para a Lei 11.350, se eles são estatutários ou se eles são empregados públicos, isso é indiferente. Nos dois casos eu não preciso fazer concurso público. A partir dessas duas premissas, o STF considerou que foi constitucional a transformação que a Lei 13.026 fez ao transformar os empregados públicos do quadro suplementar de combate a endemias da FUNASA em cargos públicos estatutários, regidos pela Lei 8.112. Perfeito? Eu só preciso deixar ainda duas ressalvas finais para finalizar esse vídeo aqui com vocês. Primeiro ponto que você tem que ficar atento, tá? Em regra, reenquadrar o empregado público em cargo estatutário é inconstitucional. Qualquer outro reenquadramento que não seja esse aqui é considerado inconstitucional. Este aqui só não é inconstitucional porque ele tem um amparo direto na Constituição. Foi a Constituição que criou essas duas exceções. Agora se eu pegar qualquer outro cargo público, ou melhor dizendo, qualquer outro emprego público e migrar ele para o regime estatutário, essa regra será inconstitucional por violar a Constituição Federal, violar o dever de fazer concurso público para cada um dos cargos públicos. O segundo ponto é que a Lei 11.350 continua prevendo o regime de emprego público. Então o que você tem que entender nesse finalzinho do meu vídeo é que essa Lei 13.026 não disse que agora todos ACS e agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde serão estatutários. Ela não disse isso. Ela só pegou uma quantidade específica e disse, ó, esses aqui a partir de agora serão estatutários. Então foi só isso que ela fez, mas a Lei 11.350 continua prevendo, em regra, o regime de emprego público para os agentes de combate a endemias. Agora eu posso fazer então um resumo para vocês desse tema complexo, mas que você consegue entender com um pouquinho de esforço. E isso é importante. Você precisa de um pouco de esforço, porque são justamente esses temas mais complicados que serão diferencial. Os agentes de combate a endemias, em regra, são empregados públicos. Eles não são temporários e, em regra, eles não seriam estatutários, mas eles podem ser estatutários se houver previsão e lei de cada ente da federação. Então eles são empregados públicos, mas podem ser estatutários se houver previsão legal nesse sentido. Dois, a contratação de ACS ocorre por meio de processo seletivo público, que não é igual ao concurso público e não é igual ao processo seletivo simplificado. Então a contratação de ACS é uma exceção ao dever de realizar concurso público. Terceira regra do entendimento do STF é constitucional a previsão de transformação de empregados públicos ACS em cargos públicos de ACS. Por quê? Porque a própria Constituição excepciona a exigência de concurso e flexibiliza o regime jurídico, podendo adotar tanto o CLT quanto o estatutário somente para este caso e não para os demais. A partir desses posicionamentos, nós temos um entendimento fundamental aqui e que você tem que guardar, que é a emenda constitucional 51 de 2006, ao prever a admissão de agentes de combate a endemias por processo seletivo público, estabeleceu uma exceção ao concurso público e deixou o legislador a definir o regime jurídico aplicável a estes profissionais. Esse tema é um tema muito interessante que provavelmente vai cair nas próximas questões de concurso público, principalmente concurso público, por exemplo, da FGV. Pode aparecer no concurso do TSE e com certeza vai aparecer no concurso do FT porque diz respeito ao regime de trabalho e olha que ponto interessante para cair até em uma discursiva. Quem sabe nós já estamos trazendo aqui uma possível discursiva para esse concurso. Espero que vocês tenham gostado, esse vídeo deu um extremo trabalho, então vou pedir para vocês deixar um comentário aqui embaixo, deixar o like, se inscrever no nosso canal e por favor compartilhar esse vídeo para que o máximo de concurseiros possa acessar esse conteúdo fundamental. Um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima.